É o seguinte pessoal, ontem a Mônica Moura e o marido Mr. M, o João Santana, marqueteiro, o ilusionista de Dilma, começaram a fazer o depoimento e disseram que receberam dinheiro sujo da campanha dela lá fora e afirmaram para a campanha da senhora Dilma, a mulher de mãos limpas, que eles disseram, deixa ela acabar com o foro, dia 27, quando definitivamente ela for banida da vida pública desse país, para a alegria do Brasil, vocês vão ver. Não se esqueça também de toda vez que entrar no supermercado e for atrás do feijão e ver o preço, que ela entregou o nosso estoque regulador para Cuba, alguma coisa que não pertencia a ela. Então são coisas para vocês não esquecerem, o Brasil não melhorou, ainda não saiu da UTI, mas uma coisa eu posso afirmar, parou de piorar, quer dizer, se parou de piorar, nós temos perspectivas de que vem e melhora por aí. Então não se esqueçam de que a destruição que nós estamos vivendo, a desmoralização que nós estamos vivendo, aliás, seguinte, viu a semana passada e essa semana, abriu-se as fronteiras na Colômbia, para que o povo da Venezuela, 35, 40 mil pessoas entrassem para poder comprar comida, papel higiênico, que lá não tem. São os coleguinhas de Dilma e de Lula, né, que fizeram esse trabalho de destruição da nossa Latinoamérica, graças a Deus que nós vamos nos livrar dessa gente. Não esqueça não, hein?